Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 4 de junho. O que faz Deus se orgulhar? Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, 16 Eu desejo muito que Deus me diga o que ele disse sobre Abraão, Isaac e Jacó. Não me envergonhe de ser chamado seu Deus. Por mais arriscado que pareça, isso não significa que de fato Deus pode realmente orgulhar-se de ser chamado de meu Deus? Felizmente essa possibilidade maravilhosa é cercada em Hebreus 11, 16 de razões, uma anterior e uma posterior. Considere primeiro a posterior. Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A primeira razão pela qual Deus não tem vergonha de ser chamado de seu Deus, é que ele fez algo por eles. Deus fez uma cidade para eles, a cidade celestial, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11, 10 Assim, a primeira razão pela qual ele não se envergonha de ser chamado seu Deus, é que ele tem trabalhado por eles, não o contrário. Agora, considere a razão dada anteriormente. Eles aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. Por isso, sinaliza que uma razão acaba de ser dada, pela qual Deus não se envergonha. A razão é o desejo deles. Eles desejam uma pátria melhor, ou seja, um país melhor do que o terreno em que vivem, a saber, um celestial. Quando nós desejamos esta cidade, mais do que desejamos tudo o que esse mundo pode dar, Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus. Quando valorizamos tudo o que Deus promete ser para nós, ele se orgulha de ser nosso Deus. Essa é uma boa notícia. Então, abra seus olhos para a pátria melhor e a cidade de Deus, e a deseje com todo o seu coração. Deus não se envergonhará de ser chamado seu Deus. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br Alegria Inabalável Obrigado.